O curso Visualização Parapsíquica é um curso que tem por objetivo trazer uma ferramenta com muitas habilidades ou com muitas possibilidades de utilização. A Visualização Parapsíquica é uma forma de você criar uma situação, alvo que você queira entender, melhorar ou exercitar, e com isso você poder utilizar essa ferramenta para entender melhor. Digamos que você queira trazer à sua mente alguma coisa que aconteceu numa vida passada e você tem um alvo, aquele alvo que você já conhece, seja uma marca de nascença, seja uma situação que você já vivenciou, seja uma situação que você queira aprofundar, você traz isso como alvo mental e você vai utilizar essa técnica, expandindo a sua consciência, entrando em um estado alterado a ponto de interagir com essa realidade, entender em diversas facetas essa realidade. Se você quer entender a realidade de uma pessoa que você esteja com alguma dificuldade, com algum processo de relacionamento, você também trazê-la como alvo e você poder fazer o entendimento desta relação. O que nós temos em comum? Em que situações foram criadas para ocorrer o que está ocorrendo? Por exemplo, se você tem um trauma de infância que ocorreu em data muito tenra, seja dentro da barriga da mamãe, seja numa fase ainda muito precária de lembrança, é possível também se lembrar dessas fases a partir da técnica de visualização. Se você quer fazer um prognóstico futuro a respeito do que pode acontecer em função das necessidades, dos anseios, dos sonhos que você queira ter ou que você tenha, você também pode fazer um prognóstico do quanto da validade desse projeto ou não, desse sonho ou não. Então é uma ferramenta com diversas utilidades. Hoje nós podemos também ver que muitos dos atletas de ponta utilizam essa ferramenta, não exatamente com o aspecto parapsírico. O aspecto parapsírico é em função da nossa própria realidade multidimensional, multiesistencial, que a grande maioria não faz uso disso, mas nós utilizamos em função da nossa realidade propriamente dita, ou seja, nós somos consciências multidimensionais, nós somos consciências, já tivemos muitas vidas, que interagimos com realidades e outras realidades não físicas. Então é uma ferramenta que propicia entender melhor essa realidade. Aproveite a oportunidade e venha participar desse curso também.